O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só brotar Essa mandraka me olha e não disfarça Nem do tempo tá quebrada Se lembra do bololo que a gente fez Você ficou me ligando bem mais de um mês Você se lembra, né? Você quicando, rebolando na ponta do pé E hoje é só boi e vé Sinto muito, mas não tenho tempo se só use trap Eu todo de lacoche no kit Preto chave de gripe O meu som não repite Ela vem dançando, curtindo o meu som Rebolando e jogando o seu bundão Eu fico aqui pensando O que que é que vai acontecer Cê pode pensar que eu sou louco Porque quem diria não pra você? Ela vem só pra me dar, cola só pra fumar, mas não posso reclamar Só me prometa que vai voltar Cansei de me atrasar Só porque você que é trozão Cansei, mas é impossível negar Quem diria não pra você? Me dá só um minuto Tô montando conjunto Que combina igualzinho com o suco Tome com o Nike, sei que cê gosta muuuito Na camiseta, bandeira da Fran Seguro o copão enquanto ela bate É incrível como ela não canta Só e eu tô sempre tragédia Já parece uma bomba E não penso pra fora de casa e não se inventa Não tenho tempo pra ser o meu Só pra minha carreira ser só Demonstro afeto Te comando bem de verdade O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só brotar E na minha base é só brotar Na minha base é só brotar Na minha base é só brotar